O preço médio da carne bovina negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo está em R$ 20,20 o quilo. Na parcial de agosto até o dia 9, conforme apontam dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa média é 2,13% inferior à de julho deste ano, 7,74% abaixo de agosto de 2021 e também a menor em termos reais desde outubro de 2019, quando esteve em R$ 17,95 o quilo. Segundo pesquisadores do CPE, a oferta de animais para abate seguiu baixa ao longo deste ano e as exportações aquecidas. Assim, o cenário de desvalorização da carne está atrelado ao baixo consumo da proteína bovina no mercado brasileiro, devido ao fragilizado poder de compra da população nacional. sobretudo em decorrência da elevada inflação. No acumulado deste ano, a carcaça bovina registra desvalorização de 8,31% em termos de reais.